Eu comecei a pensar com o Henrique Costa, depois de qualifier do Warriors over 3. Henrique, foi um encontro complicado, que é tão um canhoto. Que sensações é que saíste do encontro? Foi um encontro... eu já conhecia mais ou menos o Raibakov. Falei um bocadinho até com o Borges, porque eram adversários no college. Falei um bocadinho com ele sobre o jogo que ia ter pela frente. Sabia que ele era esquerdinho, tinha a esquerda a uma mão. Já sabia mais ou menos como é que iria ser o jogo. Sabia que ele era duro de fundo, aguentava-se bem. E ia falhar pouco, apesar de de vez em quando também dar umas bolas. Entrei mal no jogo, comecei a falhar muito. E depois ali no final do primeiro set já comecei a entrar um bocadinho mais no jogo. A dar menos erros. E no segundo set foi isso que tentei fazer. Entrei com um bocadinho mais de raça e terminação. E comecei a dar menos erros. Comecei a meter mais bolas do outro lado. Comecei a ser mais duro. E tive até break acima no segundo set. A ganhar 4-2. Ele aí também jogou bem. Foram dois jogos muito bem disputados. Todos os pontos eram quase longos e eram muito compridos. Estava mesmo a ficar roto depois dos pontos. Estava a respirar imenso e tudo mais. Mas, pronto, ele acabou por ser mais duro aí nesses pontos. Eu também ganhei alguns, mas na maioria depois acabei por perder 6-4. Portanto, ele foi mais duro que eu nesses pontos. E acabei por perder o segundo set de 6-4. Ele era, em teoria, e certamente é um dos melhores jogadores no qualifying. Ele até é o melhor para o qual a ser no mundo. Mas, e lá está-te disto a ganhar o segundo set, break acima. O que é que cajas de falta nesse momento? E como é que saíste? Saíste satisfeito da tua prestação? Não, satisfeito. Não saí de todo. Tive 4-2 acima. Ou seja, tive sempre oportunidades para ganhar o segundo set, pelo menos. E depois ir a um terceiro set e quem sabia ganhar o jogo. Mas no segundo set, no primeiro set não teve assim tão mal o serviço. Mas no segundo set falhei muito do primeiro serviço. E mesmo quando metia, tipo, a porcentagem não foi assim tão mal. Não tenho bem a certeza. Era 67, acho que foi assim qualquer coisa. Mas sempre que metia o primeiro serviço também não era com muita intenção. Era assim um serviço mais, só meter para jogar. E acho que isso foi o principal fator que me fez perder o segundo set. E também, ele estava mais confortável porque tinha ganho já o primeiro. Portanto, acabava por ter aquela, por estar mais confortável no jogo. E estar ali sempre com mais raça à espera que ele quebrasse. Porque sabia que ele podia quebrar. É, cada vez mais, eu olho para todos os jogos, como um jogo como os outros. Seja em Rola, seja aqui no Central Ita, seja no Future na Bosnia ou Inter. Tenho que olhar para todos os jogos como um jogo que posso evoluir. Que seja para ganhar pontos ATP ou seja para evoluir apenas como nível. Todos os jogos são bons jogos para evoluir o meu nível e para ser melhor todos os dias. E acho que é um bocado por aí. Porque, obviamente, os Future será o sítio onde não tem tantas condições. Onde dá menos para treinar, normalmente. Onde as bolas também são mais velhas. Ou tipo, não há troca de bolas. Ou seja, são sempre os sítios mais difíceis de estar concentrado. De estar a treinar bem. De estar a jogar bem. De estar mais animado para jogar. Mas é por aí que temos que começar. É por aí que temos que começar a ganhar pontos. E a ganhar o nível. E é passar por essas etapas que depois vamos acabar por ser mais duros nestes jogos de Challengers. E estar cá para lutar até o fim. Já está. Vejo que falamos contigo a primeira vez. Fizeste também a final do ITF. Estreaste depois, estreaste. Não. Estreaste para lá na agosto. Meio final do ITF. Como é que estás a ver a tua fase atualmente? O teu nível atualmente? Sim. Estou a jogar... Estou a jogar bem. Ontem não foi um dos meus melhores jogos. Mas estou-me a sentir a jogar bem. Agora, também a final do ITF, senti-me bastante bem a jogar pares. E estou a sentir que o meu nível de pares também está a melhorar. O que também ajuda sempre aos singulares. Seja no serviço, seja na resposta, no vôlei. É muito importante os pares, tanto como aos singulares. Claro que estou mais focado nos singulares. Mas agora também vou jogar os pares com o Jaime aqui no Challenger. E pá, estou cada vez a sentir-me mais confortável a jogar pares. E estou a jogar bem. A rouba foi uma experiência incrível. Foi muito... Foi incrível mesmo. Fiquei super contente por estar lá. Aquelas meias finais foi pena. Não termos passado à final. E depois até ganhar. Porque eles acabaram por ganhar. Mas... Mas pronto. São jogos que nos dão uma lição e que vão aprender um bocadinho mais para o futuro. Como é que foi essa experiência? Essa sensação de estares a uma vitória da final do primeiro grande sonho e também do que viveste lá? É assim. É num momento um super tie-break de terceiro sete nos pares. Aquilo quase que nem dá tempo para pensar. É mesmo assim. Aquilo é... Recebi-se resposta mais uma ou duas bobas e tipo de repente está 9-8 e estou... Pá, é um nervosismo. Normalmente estava sempre algumas pessoas a ver. E jogámos nos campos mais ou menos grandes. E... O pá, é uma experiência incrível. Ou seja, estamos ali nas meias finais no super. Vamos pensando e vamos tentar ter calma entre os pontos e tudo mais. Mas nem sempre é fácil. A pressão e o nervosismo estar ali quase a chegar à final. E sabíamos que também tínhamos hipótese de ganhar. Porque estávamos de facto a jogar bem. E eu desde o início sabia que o par em que nós perdemos era provavelmente o par, o candidato ao título. Até porque eram os primeiros cabeças, acho eu. E... Mas pronto. Foi pena. Porque de facto podíamos ter ganho o jogo. Foi um ou dois pontos. Foi mesmo pequenos detalhes que nos fizeram perder o jogo. Como é que conheces-te por Força? Nós conhecemos o curso da PICTE. Como é que tu o conheces? Eu conheci uma vez... Já joguei contra ele. No final do ano. No ano passado. No EDR. Mas nunca tinha tido grande contacto com ele. Até eu, a ser sincero. Tinha jogado contra ele. Tinha... Cumprimentava. Assim. Como fazemos a maior parte com todos. Mesmo que não nos demos tão bem. Que toda a gente se cumprimenta. Mas depois. Quando passei ao quadro principal. Ainda não tinha par. E houve um amigo meu que disse. Ah e tal. O Nico não tem par. E eu disse. Ah tá bem. Então vamos assinar com ele. E eu falo com ele. E depois pronto. Foi um bocado assim meio aleatório. Mas acho que correu bastante bem a parceria. E correu tudo bem. Então é. Pode repetir até. Dura bem. Sim sim sim. Nós chegámos a falar. E nós damos super bem. Acho que correu super bem. Porque nós estávamos mesmo com grande energia. E estávamos mesmo bem entrosados. Parecia que nós já tínhamos jogado muitas vezes pares. Até pela nossa energia. E tipo. Um falhava. O outro estava sempre a puxar por ele. Nunca tipo. Mandávamos um ou outro abaixo. E acho que isso é o mais importante nos pares. É ter uma boa energia. Ser amigo do teu amigo. E tipo. Estar sempre a puxar um pelo outro. Os pares dele estavam sempre lá a ver. E tiveste contacto com eles também? Sim sim. Nós antes dos jogos. Tipo. Normalmente. Um bocado de táticas. E. Como é que eles jogam. Como é que eles não jogam. Jogámos com alguns americanos também. Que ele conhecia melhor que eu. Porque eu não. Não conhecia eles tão bem. Mas. Estávamos sempre a conversar. Sempre a aquecer juntos antes dos jogos. Almoçávamos sempre juntos. Foi. Foi uma semana incrível. Estava com a Neuza. E depois o meu irmão e a minha tia. Também foram lá ver as minhas finais. E. Foi muito bom. Só faltava o panderar. Sim. Sim. Só faltava o meu panderar. Infelizmente. Não foi. Mas. É o meu jogador favorito. Eu tenho. É mesmo o meu ídolo. Talvez tenhas aí uma porta. Pois. Talvez. Gostava imenso. Eu já tinha visto. O Nicol. A treinar. Com o Federer. Por acaso. Em Wimbledon. A aquecer. Mas na altura. Nem sequer tinha associado. Porque pensava que era um sparing qualquer. Mas. Depois é que. Que me apercebi. E fui ver fotos antigas. Que tinha visto ele em Wimbledon. E era mesmo eu que estava a aquecer com o Federer. E foi. É. Deve ser incrível. O Federer não vai. Mas tu. Porque eu estive a ver. Ainda tens algumas hipóteses. Que falcam em Valangarroço. Que também há alguma hora. Que também há uma hora. Também está a desembarcar. Como é que estão os perspectivistas? É. Neste momento. Por causa de link. Sim. Neste momento. Acho que não vou jogar o Wimbledon. Porque vou ter um exame nacional. Também. E apesar de poder fazer na outra altura. Também não são as melhores alturas para fazer. E vou tentar despachar já. E depois quem sabe. Faça um. Se for ao campeonato da Europa. Fazer um bom resultado no campeonato da Europa. Para poder entrar no S Open. E acho que é possível. Mas. Logo vemos. Também a convocatória e tudo mais. Acho que ainda não saiu. Por acaso achava que saia hoje. Mas ainda não me disseram nada. Pronto. Dependendo um bocado disso também. Depois vou ver se vou ao S Open ou não. O Wimbledon já está um bocado descartado. Mesmo em 500. Vai descartar? Sim. É a ideia. Passa a decisão? Passa a decisão? No momento não há outra decisão. Porque. Pronto. O Qualy do Wimbledon começa dia 30. Eu tenho o exame dia 30. Portanto. Não dá mesmo. Ajuda. Já tem jogado na sessão? Sim. Ajuda. Isso. Isso ajuda bastante. Já tive a sensação de relva e tudo. E. Espero um dia. Espero. E vou voltar um dia para jogar os sêniores. Portanto. Além do campeonato da Europa e do S Open e na falta. O que é que planeias? O Porto Open? Sim. Agora. Agora. Sim. Agora vou jogar os par aqui neste torneio. Depois tenho o Porto Open. Não sei se vou ter o Aldecardo ou não. Provavelmente a malta dos States também já volta. O Duarte. O Daniel. e tudo mais. Não acredito que seja fácil também ter o Aldecardo. Mas isso é o que se vê. E. Sim. Agora. No final desta semana provavelmente já vou para o Porto. Fazer uns dias de estudo. Porque já é na próxima quinta-feira. E. É preciso. A matemática. É preciso dar um boostzinho. E. Pronto. Espero que corra bem. E. Para estar um bocado mais livre da escola. E depois jogo o Porto Open. Cinco Ares ou não. Pares ou não. Não sei. Deve jogar o Minh e Danha. E depois serão os campeonatos de geral. Primeiro o de individual. E depois o de equipas. A segunda de Castelo Branco coincide com o individual. E a terceira de Castelo Branco coincide com o de equipas. E depois passarmos à fase final. É na semana a seguir. Na primeira semana de agosto. Como é passado então? Sim. É mais ou menos sempre na mesma altura. Este ano. Nós na fase de grupos é que vamos para Itália. O ano passado fomos na fase final. E depois a fase final. Era o ano. Era a fase de grupos. É lá Rochelle. Continuas aqui meio e meio entre os júniores e os profissionais. A gente um bocadinho mais junta. Em grupos. Também por países. Normalmente. Mas vê-se a malta sempre muito mais unida do que nos features. Que nos features eu vou com o Miguel e com o Jaime normalmente. Agora também fomos com o Fábio. Juntamos estes grupos. Mas não falamos quase com outras pessoas. É só quase um olá e um adeus. Portanto. Em termos de ténis. Como é óbvio que os séniores ajudam bastante para os júniores. Porque dá uma mais maturidade para jogar. Mas os júniores para os séniores. Pronto. É sempre torneios com bom nível. Mas acho que o contrário ajuda mais. Obrigado. Obrigado.